O que eu fazia antigamente? Eu corria três vezes na semana, achando que ia melhorar o meu condicionamento físico para o padel Fazia musculação, porque reforçar minha musculatura ia me ajudar a correr melhor na quadra, enfim Ou seja, eu fazia tudo errado, tudo que eu expliquei aqui para você eu fazia Então por isso que eu comecei a dar olhos, comecei a pensar num treinamento específico para melhorar o condicionamento físico do padel E comecei a treinar e melhorei o meu fôlego rapidíssimo E foi muito massa, muito massa, foi muito massa esse processo de criar esse método E foi muito engraçado porque antigamente eu lembro que eu joguei um torneio E nesse torneio estava um calorão desgraçado E eu tive uma câimbra, eu tive que abandonar o jogo por muita câimbra no quadríceps aqui Que é esse músculo aqui da coxa, né? E não tinha como caminhar em quadra, tive que abandonar A quadra, e o meu parceiro, meu parceiro, ele vai saber, que eu estou falando dele aqui O meu parceiro voando em quadra, mas o que acontecia? Esse meu parceiro era meu aluno, eu dava o treinamento HIIT para ele E eu não fazia o treinamento HIIT, entenderam? Eu dava o treinamento HIIT para ele, ele bebia cerveja para caramba E ele não tinha nenhuma câimbra e estava voando em quadra Cheguei à conclusão de que eu tinha que fazer o treinamento HIIT e beber Não, beber não precisa exagerar, mas fora a brincadeira, isso foi real Eu tive uma câimbra brava, tive que abandonar o jogo e o meu aluno voando em quadra Ou seja, faça treinamento HIIT, pelo amor de Deus E beba cerveja, mas moderadamente Fiquei à conclusão de que eu tinha que fazer o treinamento HIIT Fiquei à conclusão de que eu tinha que fazer o treinamento HIIT